Oi, esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de metalurgia física apresentado pelo doutor Paulo Roberto Oliveira Emílio agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Esta é a parte 13, que fala um pouquinho sobre o diagrama ferro-carbono. Vou falar um pouquinho aqui agora então no caso do ferro. Vamos começar a estudar um pouquinho o ferro para a gente começar a entender um pouquinho mais as transformações que ocorrem nos aços, que como eu falei é a grande maioria dos materiais, a maioria esmagadora, vamos dizer assim, dos materiais com que a gente trabalha. O ferro puro, ele tem transformação alotrópica. O que é uma transformação alotrópica? Ele muda de estrutura cristalina à medida que eu mexo com a temperatura. Ou seja, quando eu estou lá em cima, ele tem um ponto de fusão de 1538 graus Celsius. Então, a formação dos meus átomos são átomos distribuídos de ferro, sem uma formação de uma estrutura cristalina. Abaixo de 1538 e até 1394, ele se solidifica na forma cúbica de corpo centrado, que a gente chama de ferrita delta. Então, forma lá um cristalzinho, um grãozinho, uma estrutura cristalina, onde a célula unitária é cúbica de corpo centrado. Essa célula unitária aqui é ccc. Entre 1394 e 912 graus Celsius, aí em alguns lugares você vai encontrar 910, aí uma pequena variação em função da literatura, ocorre o quê? O material deixa de ser cúbico de corpo centrado e passa a ser cúbico de face centrada. E a gente dá lugar a uma fase chamada de austenita, cfc. Abaixo de 912, abaixo de 912, ele volta a ser ccc, simplesmente para poder diferenciar da fase da ferrita delta lá em cima, a gente chama essa ferrita de ferrita alfa, que é a ferrita que é estável de 912 até a temperatura ambiente. Bom, então se eu subo a temperatura, novamente eu vou ter essa transformação contrária aqui. Então eu vou ter ferrita se transformando em austenita e voltando a ser ferrita delta e o líquido. Se eu resfrivo, eu tenho essa transformação aqui. Repare que as transformações aqui ocorrem sempre na mesma temperatura. Porque lembra lá daquela, quando a gente falou lá da água solidificando, virando gelo? No material puro, todas as transformações ocorrem na mesma temperatura. Então todas as transformações aqui acontecendo em temperatura única. Então eu tenho toda a solidificação acontecendo em 1538 e essa solidificação acontece na forma de ferrita delta. Toda a mudança de ferrita delta para cúbico de face centrada, que é austenita, acontecendo em 1394, a austenita sendo estável até 912, quando então ela dá lugar à ferrita, que é cúbica de corpo centrado. E toda a transformação de austenita para ferrita ocorre a 912, ou seja, numa única temperatura. Na hora que eu adiciono o elemento de liga, e quem é o meu elemento de liga? Na verdade, o meu elemento de liga principal, quem é? É o carbono. Assim como quando eu adiciono sal na água, as transformações vão passar a acontecer num intervalo de temperatura, não mais numa única temperatura. O carbono ainda tem uma característica que o pessoal chama, diz que ele é um elemento gamagem, ou seja, ele tem que estabilizar a fase gama. O que que é isso? Ele abre o campo da fase gama. Então aqui nessa setinha a gente está vendo que a solidificação, ela baixa um pouquinho a temperatura, ela vai baixar a temperatura à medida que eu vou colocando carbono. Então aqui nesse eixo agora eu tenho meu percentual de carbono crescendo para cá. Então à medida que eu vou colocando carbono vai diminuindo a temperatura de fusão, vai abrindo aqui ó, vai começando mais cedo a transformação da ferrita delta para austenita. Em alguns casos ela até soma, nem acontece dependendo do teor de carbono, nem aparece a ferrita delta. E vai abrindo aqui ó, caminhando para a temperatura mais baixas, a transformação da austenita em ferrita. Ou seja, na verdade como eu subo aqui, e desço aqui, eu aumento o campo de estabilidade da austenita. Então à medida que eu coloco carbono, eu aumento o campo de estabilidade da austenita. Agora, o carbono tem uma solubilidade muito baixa, muito baixa no ferro. Repara, ele tem uma solubilidade de 0,023% na ferrita e ele tem uma solubilidade de 2%, 2,11% na austenita. Então, se eu pegar um aço agora aqui, vamos pegar um exemplo aqui, um aço 1040, que tem 0,4% de carbono e só tem como elemento de liga principal, a não ser lá as impurezas, ele só tem o carbono como elemento de liga principal. Esse aço 1040, quando ele estiver dentro do campo austenitico, quando ele estiver aqui dentro do campo austenitico, todo o carbono vai estar em solução sólida. Por quê? Porque a solubilidade é 2,11%. Então, todo o carbono vai estar em solução sólida. Agora, repara, a solubilidade na ferrita, quando eu baixar a temperatura, é só 0,023%. Eu tenho quanto no meu material? Eu tenho no meu material 0,4%. Então, eu tenho muito, muito carbono. Ninguém não vai conseguir ficar dentro da ferrita. Ele vai ter que sair e formar uma outra fase. A fase que a gente forma, ela é a UFA3C, ou seja, que é um carbonito de ferro que tem sempre essa... O UFA3C não significa... Significa, na verdade, que eu tenho sempre na estrutura três átomos de ferro para um átomo de carbono. O que vai significar que, percentualmente em peso, eu tenho 6,67% de carbono aqui. Percentual em peso de carbono no UFA3C. E o UFA3C, assim como eu tenho austenita, ferrita, ferrita delta, ferrita alfa, o UFA3C também tem um nomezinho que se chama sementita. Esse é o nomezinho do UFA3C. Então, toda vez que eu tiver um ácido, mesmo que eu tivesse 1.020 aqui, com 0,2% de carbono, eu vou ter uma determinada quantidade de ferrita, a temperatura ambiente, a temperatura ambiente eu vou ter um bocado de ferrita, e vou ter um pouco de EFA3C, porque o carbono só consegue ficar 0,02. Se eu tenho 0,2, eu tenho 10 vezes mais do que o limite de solubilidade. Então, aqui embaixo, ele vai estar aqui. Quando eu subir a temperatura, o que vai acontecer? O carbono vai entrar em solução sólida na austenita, porque a austenita pode até 2. E vai ser nessa brincadeira de resfriando e aquecendo, que eu vou deixar o UFA3C aparecer, vou mexer com a forma, tamanho, distribuição, como ele vai estar presente na estrutura, e vou começar a mexer com as propriedades do material. Aí, vamos ampliar um pouquinho mais, vamos colocar as linhas de solubilidade também aqui, e aí a gente vai estar de cara com o nosso famosíssimo diagrama de fase ferro-carbono. Nosso famoso diagrama de fase ferro-carbono. que prevê as fases que vão estar presentes em equilíbrio. Então, eu tenho aqui a austenita. Todas as transformações passando a acontecer numa faixa de temperatura. Se o eixo aqui do Y, o eixo do Y aqui, eu tenho 0% de carbono. Então, no eixo do Y, eu tenho 0% de carbono aqui, está vendo? No eixo do Y. E aqui eu tenho o 912, que é a passagem de austenita para ferrita. Aqui o 1.394. Aqui o 1.538, que é o líquido. E à medida que eu vou colocando o carbono, essas transformações vão acontecendo, passam acontecendo uma faixa de temperatura. Para cá, eu estou aumentando o carbono. Até que eu chego aqui, a ponta aqui do meu diagrama, é onde eu teria só F3C, só a cementida. Ou seja, esse valor aqui é 6,67% de carbono. Repara que eu tive o campo da austenita ampliado. A austenita no material, no ferro puro, ela só é estável até 912. Aqui eu estou com ela estável até 740. Então, a entrada do carbono estabilizou mais a austenita. Aqui eu tenho o limite de solubilidade do carbono na austenita. Quando eu passo para cá, quando eu coloco mais carbono, aparece a cementida. E aqui eu tenho o limite de solubilidade que está em cima do eixo aqui, do carbono na ferrita. Então, sempre eu tenho ferrita, mas cementida praticamente com qualquer teor de carbono, porque o limite de solubilidade é muito pequenininho. Eu posso definir aqui também, dentro desse diagrama, dois tipos de liga que eu posso trabalhar aqui dela. Os aços, que são até aproximadamente 2% de carbono, que estão aqui nessa linha pontilhada. E os ferros fundidos, que são acima de 2. Então, os aços vão estar nessa região aqui, dessa linha para cá. O diagrama para os aços que interessam é essa parte aqui. A parte de cá já vai interessar para os ferros fundidos. Vamos, então, pegar esse diagrama, ampliar ele aqui um pouquinho. E vamos pensar no que acontece. Então, repara. Eu aqui estou pegando esse ponto aqui do diagrama. Eu estou pegando esse ponto aqui do diagrama. Essa queda aqui, esse bico aqui de estabilidade da austerita, está vendo? E estou trazendo ele para cá. Está vendo? Esse bico aqui, estou trazendo ele para cá. Então, aqui está ampliado esse campinho aqui. Esse campo aqui está ampliado aqui. E esse outro campo, essa região aqui, é essa região aqui. Então, se eu estou em uma temperatura aqui em cima, por exemplo, eu tenho só a estenita. Se eu tenho só a estenita, vamos pensar... Aqui eu tenho, cada linha dessa daqui, um teor de carbono. Então, 0,4% de carbono, 1,3% de carbono, 0,8% de carbono. Então, vamos pensar aqui como é que isso vai funcionar. Como é que as fases se formam no restriamento. Se eu tenho um laço com 0,4% de carbono e eu estou em uma temperatura aqui na faixa, por exemplo, de 1.000 graus Celsius, todo o meu carbono vai estar em solução sólida e eu tenho grãos de uma única fase. É um material monofásico e ele é austerita. Só tem um grãozinho aqui de austerita, 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 austerita. Só grãozinho de austerita. Quando eu começo a baixar a temperatura, se eu estivesse trabalhando com um ferro puro, a austenita ia começar a transformar em ferrita em 912 graus Celsius. Mas, eu não estou trabalhando com ferro puro, eu estou trabalhando com ferro com 0,4% de carbono, estou trabalhando com um aço. E aí, o que acontece? Essa transformação, ela só vai ocorrer aqui em torno de 800 graus Celsius, mais ou menos. Então, ela vai começar a acontecer quando eu corto essa linha aqui. Então, começa a acontecer o quê? A transformação da austenita em ferrita. Ela não acontece em uma única temperatura, vai acontecer em uma faixa de temperatura. A partir do contorno de grão da austenita, vai começar a aparecer a ferrita. Então, agora, eu tenho a austenita e eu tenho aqui a ferrita. Acontece que, nesse momento também, vai começar a haver uma partição do carbono. Isso parece meio doido, mas isso acontece. Quando eu estou aqui, eu tinha 0,4% de carbono, todo o carbono estava em solução sólida. Mas, quando começa a formar ferrita, a ferrita só tem 0,023% de capacidade de colocar carbono dentro dela. Tem o carbono em solução sólida. Então, o meu material era homogêneo com 0,4%. Então, o carbono tem que sair para poder formar a ferrita. Então, uma outra coisa que vai acontecer aqui é o carbono saindo. Então, o que vai acontecer? À medida que eu desço, que eu vou abaixando a temperatura aqui, à medida que eu vou andando aqui, abaixando a temperatura, mais ferrita vai formando e mais carbono vai saindo da ferrita e indo para a austenita. Seguindo essa linha aqui. Aqui eu vou ter mais carbono na austenita. Aqui eu tenho mais carbono na austenita. Mais ferrita e mais carbono na austenita. Tem até uma regrinha que se chama a regrinha da alavanca, que calcula, que a gente não vai ver aqui, que calcula a quantidade de austenita e ferrita que eu tenho nessa região. O carbono na austenita vai crescendo até que ele atinge 0,8% de carbono, que é um ponto onde a austenita passa direto para ferrita mais FE3C. Ou seja, ferrita mais sementita e tem uma particularidade, aparece na forma lamelar. Ou seja, uma matriz ferrítica com lamelas de sementita. E a gente chama esse alfa mais FE3C na forma lamelar de perlita. A perlita é o alfa mais FE3C na forma lamelar. A perlita, na verdade, não é uma fase. Ela é um micro constituinte. Bom, eu continuo baixando a temperatura e aí o que vai acontecer? Quando eu atingir aqui 723 graus Celsius, toda a austenita vai ter 0,8% de carbono e vai se transformar em perlita. E eu vou ter o final, eu vou ter uma estrutura que é ferrita mais perlita. Mas essa estrutura que é ferrita mais perlita, na verdade, ela é ferrita mais sementita, porque a ferrita, a perlita, ela é alfa mais FE3C. Então, ela vai ser ferrita duas vezes. Vou ter uma ferrita que a gente chama de proiotetóide, que aconteceu antes da transformação ao tetóide. E a perlita, que é o alfa mais FE3C na forma lamelar. Então, ela vai ter uma estrutura ferrítica mais perlita. Isso é a estrutura da grande maioria dos aços. Porque a grande maioria dos aços ao carbono que a gente trabalha eles são hipo-feutetóides, que a gente chama. Eu falei que o carbono da austenita, à medida que eu vou resfriando aqui dentro desse campo, ele vai aumentando até chegar a 0,8%. Repara, o carbono não está dando cria, ele só está trocando de fase. Ele está saindo de uma fase que não comporta ele dentro e indo para outra que comporta. Porque a ferrita tem 0,023 de limite de solubilidade, enquanto a austenita tem 2% de solubilidade. Então, ele sai de um e vai para outro. Se eu pegar a quantidade de ferrita vezes o percentual de carbono dela, mais a quantidade de austenita vezes o percentual de carbono dela no final 0,8, vai dar exatamente o valor do percentual de carbono da liga. Ou seja, o material continua sempre tendo 0,4% de carbono. Não estou adicionando carbono. O carbono está migrando de uma fase para outra, na verdade. E proporcionando uma maneira das fases que se colocaram aqui. Porque eu estou olhando para o diagrama puro, eu poderia pensar que era ferrita e cementita. Mas vai aparecer dessa forma. A ferrita, protetóide, mais a perlita, que é o alfa mais F3C, no quê? Na forma lamelar. Se eu agora andar para um laço com 0,8% de carbono, então meu laço todo permite. Se eu tiver agora uma composição acima do alfetóide, por exemplo, se eu tiver agora uma composição de 1,3% de carbono, eu vou ter o contrário. É austenita com 1,3% de carbono, mas quando eu entro aqui, eu entro num campo de austenita mais cementita. O que tem carbono? A cementita, lembra? Ela é que tem o carbono alto. Então o que vai acontecer aqui? Ao invés da austenita se enriquecer em carbono, como acontecia do lado de cá, ela vai ficar mais pobre de carbono. Porque vai formar a cementita no contorno de grão da austenita, está vendo aqui essa fase preta aqui? E ela é rica em carbono, 6,67%. Então a austenita vai perdendo carbono até chegar ao 0,8%. Então aqui eu vou ter uma cementita protetóide, que é a fase preta, e grãos de perlita, porque com 0,8% a austenita se transforma direto para a perlita, que é a perlita, mas a cementita na forma lavelar. Olhando agora na real, olhando na real, a gente tem isso daqui. Isso aqui seria a austenita, lá em alta temperatura, grãozinhos de uma única fase, uma uma fase. É lógico que essa austenita, ela só existe em alta temperatura, e ela está aqui fotografada, não é porque eu fiz uma micrografia em alta temperatura, mas é porque eu fotografei, na verdade, um ácido inoxidável, austenítico, que é todo austenítico, então está a austenita aqui, de alta temperatura, que é a fase que é estável. Por que que no ácido inoxidável austenítico, ela está estável? Ela está estável porque eu coloquei elemente de liga, que acaba estabilizando ela mais, que é o níquel, na verdade. Então, eu tenho aqui, ela estável. Para o ácido hipotetóide, quem é o ácido hipotetóide? O hipotetóide tem um teor de carbono, que é, na verdade, menor do que 0,8%. Então, tem o etetóide aqui, que é com 0,8%, e o hipotetóide maior do que 0,8%. O hipotetóide vai formar aquela estrutura de ferrita, que é o grãozinho branco, esses grãozinhos brancos aqui, mais a cementita. Não estou vendo a lamela aqui, não estou vendo a lamela, porque estou com um aumento baixo, e não consigo resolver as lamelas nesse aumento. No ácido eutetóide, que é esse outro que está aqui, vai formar totalmente perítico, e aqui eu já consigo ver as lamelas, olha lá, olha as lamelas da perlita, está vendo? Todos os grãos são perlita, então eu tenho uma matriz ferrítica, e lamelas de cementita. As lamelas aqui estão aparecendo escuras, são essas linhas escuras que a gente está vendo aqui. A gente está vendo que a gente tem colônias de perlita dentro do mesmo grão, e essas colônias acabam, quando a gente corta, dependendo da orientação que elas estão, elas vão aparecer melhor, melhor ou não vai dar para ver, então eu não consigo ver totalmente a perlita. No ácido e por eutetóide, eu formei primeiro a cementita, a primeira fase que formou a partir dessa extensão, é a cementita. A cementita está aparecendo para mim aqui, como esse contorno branco aqui do material, enquanto que a perlita está dentro do grão, está dentro do grão, essa parte aqui dentro do grão. Se a gente colocar num aumento mais alto, a gente vai ver a perlita linda aqui, que são essas lamelas bonitas que a gente está vendo aqui, as lamelas, e aqui a cementita no contorno. Aí você vai me perguntar, pô, mas por que a cementita da lamela é preta e a cementita do contorno é branca? Porque aqui eu estou atacando o contorno da cementita, e como ela é muito fininha, ela acaba não resolvendo ela, e vendo só com uma linhazinha preta. E aqui ela está mais grossa, eu consigo resolver e ver ela como uma coisa branca e um contorno escuro do outro lado. Então, eu tenho aqui a minha perlita, bem bonita, na verdade, para aços e protetóides. Vamos ver o que mais falo aqui. Os aços ao carbono, comercialmente existem aços diferentes de teor de carbono, porém a maioria das aplicações são aços e protetóides, como eu já tinha falado, e alguns poucos eutetóides. A grande aplicação dos aços eutetóides são alguns arames, e principalmente trilho de trem. Trilho de trem é feito de um aços eutetóides, com 0,8% de carbono. E os aços e o hiperiotetóides são bem pouco utilizados, porque a cementita tem uma propriedade de ser dura e quebradiça, e ela é presente no contorno de grão. Normalmente, as propriedades não são muito boas. Então, eles são pouco utilizados em função dessa questão da fragilidade. Está até escrito aqui, muito frágil. Por quê? Por conta da teor de carbono muito alto e a presença da cementita no contorno de grão. A cementita é um carboneto, não é uma fase metálica, é um carboneto, e não sendo uma fase metálica, ela não tem capacidade de deformar plasticamente. Isso aqui é o que acontece, entre aspas, no equilíbrio. Por que entre aspas? Porque mesmo eu vou esfriando lentamente, eu não vou atingir o equilíbrio. Eu vou ter essas fases se formando. O que o diagrama de fase diz que eu tenho no equilíbrio, é o quê? Ferrita, mas cementita, para qualquer teor de carbono que eu tenho aqui. No equilíbrio, para qualquer coisa que eu tenho aqui, eu tenho duas fases, ferrita, mas cementita. Se eu deixar no equilíbrio, o equilíbrio que seria um resfriamento super lento, o que vai acontecer? O meu material, na verdade, a cementita vai aparecer como um carboneto esferoidizado. Vai aparecer como um carboneto esferoidizado, grão de ferrita, com cementita esferoidizada. Como eu tenho resfriamentos que não são tão lentos, mas que permitem que as fases se formem, eu tenho isso que a gente viu aqui. Tchau, tchau, tchau.